Eu tô cansada de sofrer, sinceridade, tá ligado? Amiga, oi, tudo bem? Eu quero sair, te liguei só pra te dizer Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer A novinha deu papo e se planou pra todo dia Eu vim aqui só pra dizer que todo mundo vai sofrer Oi amiga, você tá aí, me escuta? Tô cansada de sofrer Eu não sou consolador, nestação consolação Então só pra esquecer não vem, não senta Vai do chão, rasta o tabacão Vai do chão, rasta o tabacão Vai do chão, rasta o tabacão Não senta, 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 senta Para as amiguinhas putianes no bailão Para as amiguinhas putianes no bailão Não usa pau Não usa pau Ei, time do sul Colô BH Colô Recife SP, tá ligado? Salve, salve, TH Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer A novinha deu papo e se planou pra todo dia Eu vim aqui só pra dizer que todo mundo vai sofrer Oi amigo, você daí me escuta, tô cansada de sofrer Eu não sou consolador Estação consolação Então só pra esquecer não vem, não senta Vai do chão, rasta o tabacão Vai do chão, rasta o tabacão Vai do chão, rasta o tabacão Não senta, 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 senta Rasta o tabacão Vai para as amiguinhas putihanes no bailão Vai para as amiguinhas putihanes no bailão Da-ta-tapa, da-ta-ta-pa, da-ta-pa, 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 no stabão No stabão Ei, time do sul Colô BH, chão Recife, SP, ta ligado Salve, salve TH Sei o The, ta ligado Grandma, hey, clap in church on Sunday morning Grandma, hey, clap in church on Sunday morning